Vamos lá, ânimo pra iniciar mais uma segunda-feira, seja bem-vindo ao Devocional de hoje, falaremos sobre Jacó e sua resiliência. Não se esqueça, se inscreva no canal e nos ajude compartilhando com alguém, assim alcançaremos mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou de fontes significativas de estresse. Na prática, quer dizer que diante de uma adversidade, a pessoa utiliza sua força interior para se recuperar. Jacó era resiliente e você também precisa ser. Pense numa pessoa que teve que lidar com adversidades em sua vida. Esse foi Jacó. Já ouviu falar da Lei de Murphy? Ela se aplicou muito na vida de Jacó. Esse lutou desde seu nascimento literalmente. A Bíblia diz que ele saiu da barriga da sua mãe agarrado ao pé de seu irmão gêmeo, tentando vencer a luta para ser o primogênito. E assim já começa a vida resiliente de Jacó. Depois de grande ele teria que ir embora para não ser morto por seu irmão, deixar sua casa e família para buscar uma esposa numa terra estranha para ele. Por mais que estivesse entre parentes já que Labão era seu tio. Já na casa de seu tio, foi enganado por ele, tendo que trabalhar sete anos pela filha com quem queria se casar, que era Raquel. Sendo enganado no dia do seu casamento, quando lhe entregaram Lia. Depois trabalhou mais sete anos para se casar com Raquel. E por fim, ufa! Mais sete anos trabalhados para conquistar seu rebanho e seus bens. Tá difícil ser o Jacó hein? Mas espere que não acaba e não. Ao tentar voltar para a terra de seu pai, ainda foi impedido pelo tio. Mas depois de tudo isso ele conseguiu voltar para a casa de seus pais, o local de onde saiu para encontrar a esposa. E agora voltava com suas esposas e seus filhos com sua família. Você já deve ter se sentido como Jacó, por conta de escolhas erradas que fazemos durante nossa vida. E acredite! Nós fazemos muitas escolhas erradas durante a nossa vida. Todos nós. Nós acabamos por colher os frutos das sementes que semeamos. Porém ainda assim Deus tem compaixão de nós, como teve de Jacó. Jacó tomou o direito de primogenitura de seu irmão. Enganou seu pai ao receber a bênção e teve que ver sua mãe aos prantos devido a sua partida para não ser morto pelo irmão. Você consegue se lembrar de alguma escolha errada que fez e da consequência disso? Jacó sofreu na pele o mesmo engano que semeou, através de seu tio, que o enganou várias vezes. Pare e pense comigo. A maioria de nossos sofrimentos são causados por escolhas erradas que nós mesmo fizemos. E muitas vezes queremos culpar a Deus e o mundo, mas no final sabemos que a culpa foi nossa mesmo. Que bom que Deus nos entende. E assim como socorreu Jacó, o fazendo sair daquela situação vencedor. Deus é poderoso para fazer exatamente isso com a gente. Por isso seja resiliente, não se dê por vencido. Se as coisas não estão bem na sua vida, pare o momento. Reflita. Você vai ver que possivelmente foi alguma decisão errada que você tomou. Porém ainda assim, Deus te ama e quer mudar sua história, como fez com Jacó. Entregue seu caminho hoje a Deus e deixe ele cuidar de você e dos seus. Faça essa oração nesse momento. Entregando sua vida nas mãos de Deus e você verá o quanto é poderoso para mudar sua vida. Jesus te ama e quer que você seja um vencedor. Valeu por estarmos juntos novamente. Deixe seu comentário. Queremos saber o que você está achando. Até amanhã. Que Deus te abençoe. Tchau, 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 tchau.